Abertura Abertura Então agora, a partir de agora, nós vamos usar a nossa imaginação, beleza? Por quê? Porque nós vamos fazer uma viagem no espaço. E para fazer uma viagem no espaço, o que nós vamos precisar? Alguém sabe me dizer aí no chat o que você vai precisar para a sua viagem no espaço? E ninguém sabe me dizer aí no chat o que precisa para uma viagem no espaço? Vou só pegar aqui meu mouse. Para uma viagem no espaço, nós vamos precisar da nossa roupa de astronauta. Isso, precisamos de uma nave, né, Anny? Mas antes disso, nós precisamos de quê? De uma roupa de astronauta. Então, coloque aí a sua roupa, seu capacete, suas botas especiais, suas luvas especiais. Todo mundo colocou? Agora, nós vamos fazer a nossa contagem regressiva, tá bom? Para podermos ir para a nossa viagem. Então, vamos lá com a nossa contagem. Cinco, quatro, três, dois, um, e lá vamos nós para a nossa viagem espacial. Então, agora que nós já saímos da Terra, a primeira imagem que nós temos é do planeta Terra. Pois acabamos de sair dela, não é? Vocês sabiam que a Terra é chamada de planeta azul? Ela é chamada assim porque a maior parte dela é composta de água. alguns astronautas que fizeram viagens antes de nós, aderam a esse apelido de planeta azul. E você sabia que a Terra é o único lugar do sistema solar que chove água? Pois é, o único planeta que chove água é o nosso. Mas vamos continuar nossa viagem, tá? E o próximo planeta que nós vamos visitar é Vênus. Ele é o vizinho da Terra e é o segundo na ordem dos planetas. Uma curiosidade interessante sobre este planeta é que nele, um dia, vale mais do que um ano na Terra. Enquanto nós passamos meses e meses para chegar a um ano, esse planetinho aqui, em um ano, ele ainda está virando da noite para o dia. E ele pode ser visto aqui da Terra, sabia disso? E conseguimos ver o Vênus aqui da Terra? Só que, como ele é, está muito longe, ele aparece como uma estrelinha. Alguém já viu quando a Lua está assim? Já viu um bem assim pertinho da Lua? É Vênus. Só que para nós parece uma estrela a olho nu, né? Se a gente for olhar por um telescópio, a gente pode perceber que é um planeta e que é o Vênus. Continuando a nossa viagem, aqui nós temos Mercúrio, que é o primeiro planeta do Sistema Solar. E é o planeta que está mais próximo do Sol. E por estar tão perto, ele gira em torno do céu mais rápido do que qualquer outro planeta. E ele é o menor planeta do Sistema Solar. Continuando a nossa viagem, olha só quem nós encontramos. O Sol, que é o astro mais importante do nosso Sistema Solar. Porque ele concede luz e calor para o nosso planeta. Permitindo os ingredientes necessários para a vida no nosso planeta. Como luz para as plantas, vitamina D para o nosso corpo, entre tantas outras coisas. O Sol é tão quente que pode ser considerado como uma grande bola de fogo no espaço. Devido aos gases que contém nele, ele está sempre contínua combustão. Combustão é esse aí que vocês estão vendo aí. Ele o tempo todo como se fosse uma bola de fogo. Nossa, que está ficando quente aqui. Você está com calor? Eu já estou com muito calor. Vamos sair de perto do Sol? Vamos? Ufa, continuando a nossa viagem. Agora, nós vamos para Marte, que também é o vizinho da Terra. Ele é conhecido como Planeta Vermelho. E ele parece um deserto. E sabe do que é a chuva lá nele? É chuva de poeira. Vocês já viram poeira? Pois é. A chuva de Marte é chuva de poeira. Vamos lá, continuando a nossa viagem ao espaço. Aqui nós temos o Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. E ele é um planeta gasoso. Por isso ele não tem chão. Sabia que ele não tem chão? Todos os dias são nublados e de chuvas, que podem durar vários e vários anos as chuvas aí nesse planeta. A nuvem vermelha que podemos ver aqui é uma chuva que já dura milhões e milhões de anos. E é uma tempestade que acontece nesse planeta há muito tempo. Aqui no nosso planeta Terra, nós temos só uma lua. Sabe quantas luas que tem Júpiter? 79 luas que Júpiter têm. Vamos continuando a nossa viagem. Epa! Cuidado, gente! Para vocês não se baterem por aí nos asteroides. O que está acontecendo? Acho melhor nós sairmos daqui. Vamos sair? Ufa! Quase que bateu na nossa nave, hein? Agora aqui de longe podemos ver melhor. Sabe onde é que nós estávamos? Estamos no meio do anel de Saturno. Este planeta é bem diferente dos outros, não é? Tem um anel bem grande, que é feito de meteoros, como a gente estava lá no meio. Essas listrinhas nele, está vendo que ele é cheio de listrinhas? São ventos, porque os ventos aqui em Júpiter, eles são muito rápidos. Mais rápido do que um furacão. Por isso a gente consegue ver essas linhazinhas aí, que são o vento o tempo todo rodando ao torno dele. Em torno dele. Mas vamos continuar com a nossa viagem. Esse planeta aqui tem uma curiosidade, que é um segredo que eu vou contar só para vocês. Este é o Urano. E sabia que ele tem mau cheiro? Que ele fede a ovo podre? Vocês sabiam disso? Pois é. Alguns especialistas da área chamam ele de planeta Pum. Porque ele tem vários gases lá, e esses gases, quando se combinam entre eles, dão esse mau cheirinho de ovo podre. Esse planeta também tem anéis. Mas não podemos ver, porque eles são escuros. Eles não são iluminados como o do Saturno. Por isso não conseguimos ver. Tem gente com o microfone ligado. Desliga, por favor. Marloé, você? Sim. Meu amor, desculpa, eu estou interrompendo. É porque tinha um país que estava em outro link, o link antigo errado, tá bom? Porque se eu quiser voltar um pouquinho... Posso sim, posso. Tá, obrigada. De nada. Então, pessoal que já estava aqui na sala, a tia vai voltar um pouquinho, tá? Para os outros colegas participarem, tudo bem? Algum problema para vocês? Então, vamos lá. Como a tia tinha falado, aqui é a nossa viagem, é uma viagem no tempo. E aí a tia pediu para todo mundo colocar a sua roupa de astronauta, porque para uma viagem no tempo nós precisamos do quê? de uma roupa especial, que é a roupa do astronauta. Essa aqui vocês estão vendo. E aí nós decolamos rumo ao espaço. E o primeiro planeta que nós vimos foi a Terra, porque nós saímos dele, né? E aí nós podemos ver aqui que a Terra também pode ser chamada de planeta azul. Por quê? Porque ela é composta, sua maior parte, por água, tá vendo? Muito mais água do que terra. E você sabia que só aqui na Terra é o único lugar que chove chuva? Pois é, chuva de água, na verdade, né? O único lugar que a chuva é de água. Aí depois nós passamos para Vênus, que é um vizinho da Terra. E uma curiosidade sobre este planeta é que um dia nele é como se fosse um ano aqui na Terra. O tempo que a gente leva para estar um ano aqui na Terra é o tempo que ele leva para sair do dia para a noite. E ele também pode ser visto aqui da Terra, ao olho nu. Só que nós vemos como uma estrelinha, ao olho nu. Se tivéssemos um telescópio, a gente conseguiria ver que é Vênus. Mas aqui da Terra a gente consegue vê-lo também. E este aqui é o Mercúrio. É o planeta mais próximo do Sol. E por estar tão perto, ele gira em torno do céu muito mais rápido do que qualquer outro planeta. E ele é o menor planeta do Sistema Solar. E aqui nós encontramos o Sol. O Sol é o astro mais importante do nosso Sistema Solar, porque ele concede luz e calor ao nosso planeta, permitindo as condições necessárias para podermos viver no planeta Terra. E ele é tão quente que pode ser considerado uma bola de fogo no espaço. Então, devido aos vários gases que ele tem, vira essa combustão que ele está em constante fogo, né? Como se fosse uma bola de fogo. E aqui está ficando muito quente. Vamos continuar nossa viagem. E continuando nossa viagem, nós chegamos a Marte, que é o vizinho da Terra, o quarto planeta do Sistema Solar. E ele é conhecido como Planeta Vermelho. É parecido com um deserto. E as suas chuvas são de poeira. Quem conhece poeira, sabe como é que é a poeira? Pois é. Ele é todo de poeira, sua chuva. Continuando nossa viagem, aqui nós temos Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. E ele é um planeta gasoso. Por este motivo, ele não tem chão. Todos os dias são nublados e as chuvas podem durar vários e vários anos. A nuvem vermelha que você vê aí, que podemos ver, são grandes tempestades desse planeta. O nosso planeta Terra, nós temos uma lua. Já em Júpiter, nós temos 79 luas. Vamos continuando nossa viagem. Opa, cuidado aí para não bater a nave. Vamos sair daqui? Vamos, pessoal. Antes que a gente acabe com a nossa nave. Ufa, agora de longe podemos ver. Nós estávamos no meio do anel de Saturno. Este planeta é bem diferente dos outros, não é? Tem um anel bem grande. E essas listrinhas aqui são ventos muito fortes. que sempre ocorrem por lá. Eles são tão rápidos, tão rápidos, mais rápidos do que um furacão. E continuando nossa viagem, chegamos aqui no Urano. E eu já contei aqui o segredo e vou repetir para quem chegou. Sabia que esse planeta fede? Que ele tem cheiro de ovo podre? Pois é. E muitos especialistas dessa área chamam ele de planeta Pum, porque os gases que contém lá nele, quando dá lá o efeito da combustão, dá esse cheirinho fedido de ovo podre. E esse planeta também tem anéis. Só não conseguimos ver, porque os anéis deles são escuros. Ao contrário de Júpiter, que a gente consegue enxergar, porque eles são iluminados. Continuando nossa viagem, encontramos Netuno, que é o planeta mais frio do sistema solar. E sabe por que ele é o mais frio? Porque ele está muito distante do sol. E é o último planeta do nosso sistema. Essa mancha escura, que podemos ver em Netuno, é uma grande tempestade que existe lá há muitos e muitos anos. E não tem previsão para acabar. E sabe do que é a chuva lá? Vou te contar. A chuva lá é de diamantes. Pois é. Não falei que só na Terra que a chuva era de água? Que em outros planetas a chuva era diferente? Imaginam a chuva de diamantes. Vamos continuando. Aqui nós temos a nossa galáxia, que se chama Via Láctea. E é aqui onde nosso sistema solar está. Está vendo essa bolinha amarela aí? É bem aí onde está o nosso sistema solar. E você sabia que a gente só consegue ver as estrelas que estão dentro dessa bolinha? Só são essas as estrelinhas que a gente vê? Esse restante aqui a gente não consegue ver nenhuma. Só essas que estão aqui dentro dessa bolinha são as estrelas que nós vemos no céu. E essa é a nossa galáxia, a Via Láctea. Mas nós também temos outras galáxias. Como essa daqui. Essa galáxia fica bem distante da nossa. E o seu nome é Galáxia Catavento. Ela recebe esse nome porque parece com um catavento girando. Ela é muito maior do que a nossa galáxia. Sabia disso? E essa é a nossa viagem ao espaço. E agora vamos voltar para a Terra. Olá, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje que eu falei para vocês que ia ser um pouco diferente. Era justamente que era uma viagem ao espaço. E aí, a atividade dessa nossa aula eu já vou logo mostrar para vocês antes de a gente conversar, tá bom? Só um momentinho aqui para me mostrar onde é que está a nossa atividade. Quem aí já entrou lá no Positivo On? Diga aí no chat para a tia. Quem é que já entrou lá no Positivo On? Ninguém? Pois é, nós temos um Positivo On onde tem vários materiais, atividades e que vocês podem acessar. Ah, o Davi já entrou. Então, lá no Positivo On vai estar a nossa atividade que vai ser esse aqui, a Aventura Espacial. E aí, não se preocupe, quem não tiver entrado ainda, depois a tia vai ver aqui com a coordenação para disponibilizar a senha para vocês, tá bom? O João Castro também não tem a senha.